Só mais um quarto de doce Eu não sei de mais nada Ela falava comigo Eu não sei o que falar Então faz assim Sou mais um quartinho Então faz assim Dropa um comigo Só mais um quarto de doce Eu não sei de mais nada Ela falava comigo Eu não sei o que falar Então faz assim Sou mais um quartinho Então faz assim Dropa um comigo Só mais um quarto de doce Eu doce Eu não sei Eu não sei o que falar Eu não sei o que falar Eu não sei o que falar Não faz assim Sou mais um quartinho Um poises, poises, poises Sou mais um quarto de doce Sou mais um quarto de doce Eu não sei de mais nada Ela falava comigo Que eu não sei o que falar Então faz assim Sou mais um quartinho Então faz assim Troca logo comigo Sou mais um quarto de doce Eu não sei de mais nada Ela falava comigo Que eu não sei o que falar Então faz assim Sou mais um quartinho Então faz assim, troca um comigo, tem demais na-na-na-na-na-na Mais um bom dia que eu gosto Transcrição e Legendas Pedro Negri